Aqui na terra ele viveu, se fez homem como nós Nos ensinou e nos mostrou como devemos ser Nunca se ouviu falar em alguém como Jesus Me tirou das trevas e me libertou Hoje posso dizer que livre eu sou Vida nova Jesus me deu Já não sou mais um pecador porque ele me salvou Ele é Jesus, o nosso Senhor Que veio ao mundo para nos salvar Ele é Jesus, o nosso Senhor Que veio ao mundo para nos salvar Aqui na terra ele viveu, se fez homem como nós Nos ensinou e nos mostrou como devemos ser Nunca se ouviu falar em alguém como Jesus Me tirou das trevas e me libertou Hoje posso dizer que livre eu sou Vida nova Jesus me deu Já não sou mais um pecador porque ele me salvou Ele é Jesus, o nosso Senhor Que veio ao mundo para nos salvar Ele é Jesus, o nosso Senhor Que veio ao mundo para nos salvar Ele é Jesus, o nosso Senhor Que veio ao mundo para nos salvar Ele é Jesus, o nosso Senhor Que veio ao mundo para nos salvar Ele é Jesus, o nosso Senhor E o nosso Senhor Ele é Jesus, o nosso Senhor Que veio ao mundo para nos salvar Ele é Jesus, o nosso Senhor Que veio ao mundo para nos salvar Legenda Adriana Zanotto